Você sabia que São José fez um voto de virgindade perpétua antes de se casar com a Virgem Maria? São Francisco de Salles defende que tanto a Virgem Maria como São José fizeram um voto de virgindade perpétua antes de Deus uni-los em um vínculo de casamento, pois foi vontade de Deus. Mas essa vontade de Deus não tinha como finalidade romper o voto que eles tinham feito, mas sim tinha em vista a missão que eles iam ter e também seria uma forma de um ser a força do outro, um preservar esse voto, essa sua santa resolução. Lembremos inclusive que isso no contexto social dos judeus não era comum. Os celibatam? Não, muito pelo contrário. Todos deveriam casar e as mulheres precisavam gerar filhos, pois o Messias poderia vir de uma delas. Então aqui é mais um exemplo que Deus une as mesmas vontades. Além disso, revelações privadas da Venerável Maria de Águeda, do século XVII, autora do livro A Cidade Mística de Deus, nos relata que São José fez um voto de virgindade perpétua aos 12 anos. E aí você pode se perguntar, mas tem alguma prova canônica disso? Nós podemos usar como referência a resposta da Virgem Maria diante da anunciação. Como se dará se eu não conheço o homem? A Virgem Maria estava casada na primeira fase do casamento, então ainda não moravam juntos, mas ela poderia aparecer grávida. Não seria estranho para a sociedade, mas havia um voto de virgindade perpétua que ela fez junto com São José, confirmando o voto que eles fizeram separados. E por conta disso, não tinha como gerar filhos. E aí eu já me perguntei, por que São Francisco de Sala e São Tomás de Aquino defendem que São José tinha feito um voto de virgindade na juventude antes de se casar com a Virgem Maria, até que eu fui iluminada. Mas é claro, para São José ter aceitado um casamento josefino, isso já era uma firme resolução da sua vontade. Então este é o nosso querido São José, que não carrega aqueles liros em vão. Ele é o santo da virgindade perpétua.